Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Mazé Leite, eu sou da Sérgio de Cultura Comunista de São Paulo e estou participando desse congresso aqui. Eu acho que o meu quarto congresso no partido, o primeiro foi no Congresso da Candestinidade e eu acho que é um momento não só de grandes resoluções que o partido tomou para a linha política dele e de todos os militantes dos partidos, quanto também é um momento de congraçamento, é um momento em que todos os comunistas se encontram, se reveem, traçam planos juntos e muita coisa boa acontece a cada quatro anos quando é realizado o Congresso da Candestinidade e do Comunista do Brasil. Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.